E aí pessoal, voltamos aqui com esse joguinho muito maléfico, a última parte foi complicada A última parte nós estávamos sofrendo com altos bugs, altos reloads, altos loads, altos palhaçadas Andamento pra cima e pra baixo, né? E agora vamos ver se flui tudo aqui A última parte nós tivemos que ganhar a confiança do velho Pra ele poder pedir uma ferramenta pra nós, uma ferramenta que os marinheiros usam pra poder mudar a roda do navio Sem o velho traficante saber, né? Só que descobrimos aqui que estávamos sendo espionados pelo aquele bandidinho lá do começo do jogo Lechate Esse viadinho está deixando uma nota aqui De novo? Ele já pegou isso Então, pelo que indica aqui, foi o Lechate que roubou a estátua do Darin, né? Então provável que ele que tenha atacado nós Quando nós estávamos descendo a escadinha lá Dá pra ver o velho ali, ó O Abdu Joguinho grotesco, cheio de bug Pois nós não tem nem grana pra poder Deixar aqui no bot Deixa eu ver aqui fora, né? Ai? Só o sininho Achei que tinha alguém sentado ali, meu Deus Nós fez a macumba pro Darin Provavelmente que nós vai encontrar ele Nessa parte, ou na próxima Para desencapitar o cão Que ele já está numa capetice máxima Vamos ver agora, né? Mais uma vez Sem ter o que fazer Ô velho, tá moscando aí? Pilota essa bosta aqui, mano Deixa eu configurar aqui Rota para Tóquio Pronto Trouxa Fugir E agora? Ufa Arigato Vamos ver aqui uma coisinha maléfica Vamos pegar tudo isto E vamos Entregar isto pra ele Né? Nós vamos ter que pegar Balgan agora E eu já estava jogando há mais de 40 minutos Já tinha se passado da gravação Só que o lugar onde a Bidu estava Eu não me lembrava Então eu não consegui voltar para a da save Ou seja Daqui em diante Os 40 minutos Eu perdi tudo Né? Na verdade eu tenho gravado, né? Mas Não ficou bom Porque eu estava perdido Tentando achar o caminho Agora que eu já sei o que tem que fazer Então vamos gravar de novo Depois que você faz isso aqui Você tem que sair para cá No convés Carregamento está maligno Carregue aí Joguinho Não me venha com palhaçada Logo cedo Eu nem ia gravar hoje cedo Né? Uma preguiça Fiquei gravar de tarde Mas aí eu fiquei com um arrebagunçamento No estômago De tanta raiva Que eu ia gravar logo Está difícil aí, Manu Não me venha com um arrebagunçamento Depois de dar umas porradas Consegui fazer pegado Vou deixar mais coisinha ali Vixe Capetismos Capet... Olha só Cadê o estátua, vagabundo? Olha, me spank Pronto Era aqui que você tinha que voltar Estava falando daquelas cartas lá Que tinham que deixar a grana num barco, né? Eles iam fazer a troca pela estátua, né? Onde estáis? Deixa eu preparar minha bazuca Que vai ter capetas, bichonos aqui Quero sair desse Titanic, não é? O que vai ter que tomar desse lugar? Muito escroto Pra cá não é? Lugarzinho de bichinha E cada papelzinho que você pega tem uma parte a mais, né? Olha, mãozinha maligna Vem, quem tá vindo aqui Que assim? Oh, meu Deus, que és tu? Que assim? Oh, tem que matar esses viadinhos Mate todo mundo, meta bala Meta bala geral Outra putona Ai Quase me quebrou saia Vagabunda burra Vagabunda lesada Fiquei carregando a bazuca agora não Lesa Sofra Chimeu chorou Essa arma é boa, é bem forte Deixa eu ver o que essa bichona quer Tem nada Tem nada Morreu? Mais um aqui Que boasta Sofra Caia Gema Fuja de longe Rapidamente Capetismo passou Todo mundo chorou Nada tem Agora nós chegamos pro andar de baixo Pro convés de baixo Que falou pra nós ir lá onde tem as âncoras, né? E é lá que está a estátua Ai eu fiquei andando mil anos Tentando procurar o caminho E eu descobri que a pedrinha meio que tava Mostrando o caminho, sabe? Que não é por aqui Tem que descer por aquela escadinha Lembra uma daquelas portas da Do setor de carga que não tava abrindo? É uma daquelas portas que nós vai ter que ir Sabe? E eu vou lá rapidinho Nós vem de canto de cá, né? Nós vem pera cá É só eu voltar pela lá Repassando de volta tudo É bom que nós já dássemos outro save Assim que eu amo Mil quilos de save Repassa tudo de volta Vem para cá Entrando aqui No castilha Não é aqui que nós tava, né? É no paiol Ou seja É para este beirada Beirada de canto de cá Ou será que não? Estou no banho Esse jogo é muito budístico Os caminhos Totalmente zoados E agora, meu pai? E agora, meu pai? Para cá não é Que aqui é o começo de tudo Vamos continuar seguindo Vamos continuar por aqui Que acho que é por aqui Que bosta Fernão Olá, velho Cadê tu, velho? Sumiu Cadê o que? Salindo o capitão, né? Agora, nós temos que descer Redecendo tudo de volta Tinha um caminho mais perto, eu acho, né? O velho O velho Cadê os convéis, mano? Projei isto e não Puta merda Tsunade, tsunade Não vou voltar lá por fora Porque lá tem uma A portinha do fogo, né? Que tem a escadinha É muito mais rápido descer por lá Porque se não descer por aqui Vou ter que refazer o caminho Monstruosamente gigantesco Eu não estou afim Este joguinho é lindo Mas agora eu estou com ódio Quero cancelar logo Esta bosta aqui O capetismo É por aqui que tem que descer Aqui, ó A pedrinha está mostrando este caminho É aqui que tem que ir bosta Aí depois Cheguei numa parte lá Extremamente escrota Fiquei puto Porque eu tentei ficar fazendo Uma coisa que tem que fazer Por 7.429 mil Bilhões de anos E não consegui Não é pra cá Desça mais Desça mais Vocês vão ver aqui O que te aguarda Quando você jogar este joguinho Fiquei em choque Na hora É aqui, mano Aquela portinha lá Que não estava abrindo Lembra? Quer dizer Em algum canto aqui ela está Só preciso achar Cadê o do convés? Tomar no meu rabão, hein? Cadê aquela porra? Esse barco de filha da puta É muito viadístico Calma aí Para onde eu estou apontando? Vamos ver se apontando? Vamos ver se é por aqui Também não é por ali Também não é por aqui Talvez seja por aqui Esse lugar é muito confuso Vai tomar no cuzão Tá, porra Me deu uma portada pela coluna Agora lascou tudo Ai meu Jesus de céu Me ajuda aqui Aqui que eu fiquei preso Estou totalmente em choque Peguei trauma dessa parte Vamos ver o que se sucede Ai, uma ascarniça velha Aqui meu pai Parece de mento Vou ver isto Ai, velha mãe Me deixa em paz Estou com dor de barriga Vixe, desencapitamento Oh, não acredito Caiu de saia Oh, meu pai O que é isto? Vixe Isso mesmo Encapitou os boi E não é apenas uma Carniça de boi não Fundiu todas Fundiu todas as carnissas Apenas virou isso Nada de mais Coisinha bonita Ai, que maligno Bosta O esquema aqui é muito viadístico Sabe Por que? Ai, meu pai Não é nem o capeta O capeta se mata rápido O problema é o que você vai ter que fazer depois Eita, porra Ficou com duas flechas na mente Ele tem uns terremotos E uma chifrada Esse é o golpe dele Chifrada suprema Caiu Tome pela saia Me erraste Vixe Olha as flechas bugadas Ai O que eu descobri? Se você mexer na lógica direita Deve fazer isto Caiu? Caiu? Depois que ele desmaiar Ai Eu não sei se tem uma estratégia certa Para fazer Ele cair de um jeito específico Mas Eu fiquei reparando no jeito que o coreano fez Ele usou a Balgan Tomei pela coluna Uma chifrada suprema Quando o capeta caiu Ele caiu de um jeito que ficou Atravessado no cenário Então eu acho que isso me prejudicou Então eu quero que ele fique assim dessa vez Sabe? Só que ele tem que morrer para isso Depois disso Você vai ter que fazer isto Merda Não morreu Entendeu? Você vai ter que matar o cão Depois você vai ter que pegar ele pela coluna Justamente isto O capeta ficou preso ali Que duas horas Tomei no zóio Mas eu não sei se ele Essa bagunha é muito fraca Eu só ia perdendo um x que você comanda Na hora que ele quer descer Trouxa Se fudeu Eu passei pessoal Meia hora Tentando pegar esse bicho E não consegui Juro para vocês Trinta minutos gravando Só eu mexendo na maquininha De pegar bichinho Sabe? A maquininha do satanás Eu não consegui aquela bucetona Aí eu desisti Acho que foi por causa do bicho Que caiu o transversal mesmo Cura a porra nenhuma Primeiro meu save Porque se eu tiver que fazer isso aqui De novo Vou meter bala no Japão inteiro E na Arábia também Mentira Eu gosto da Arábia Não me cancelem Não venham me matar Porque o negócio está tenso aí Eu amo demais a Arábia Não falei nada Não me cancelem Tá? Eu amo a Arábia Se eu pudesse ter nascido na Arábia Ou na Arantinha Nascido lá Que eu amo demais Tá porra Visualização pela saia Olha isso Ai Joguinho maléfico Agora sim Peraí Deixa eu ver Ele tem o que? Eu tenho o que? Ah ele tem E agora? Não vou fazer nada por enquanto não Deixa eu só usar a macumba nele Chupa isso tu viadinho rápido Conseguimos Que maravilha O que está acontecendo aqui meu pai? Que dor de cabeça esta Estou tomando cachaça sem saber Vixe Eu vou continuar jogando com ela Então vai ter que dar o jeito de pegar a estátua E depois se encontrar no convés Mas depois vai ter que subir tudo então Pra poder Nós pegar o barquinho e ir pro Egito Ai que tudo Assim que eu amo Assim que eu amo O que nós podemos pegar então? Ele vai deixar um semelho de coelho Nunca se sabe quando vamos jogar com ele Ele está sem arma Eu vou pegar a minha arma Eu vou deixar com ele Só que primeiramente Eu vou ter que entregar isso pra ele Pegue isto Agora dê isto O que mais que eu vou dar pra ele? Só É flash ele já tem Munição ele já tem Então tá bom Remédio ele já tem também Agora vem a cabalha Só isto Vamos dar outro save lindo que eu amo tanto demais Que eu nunca mais quero ver esse boi na minha vida Então pessoal muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço pra todo mundo E fui embora e chegue E tchau Tchau